J. Janis, áudio e vídeo J. Janis e G. Janis J. Janis J. Janis J. Janis Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro A Rebeca vai de carro que tu chega Olha a sua Eu passei no carrinho da pedra e virou da colônia Olha só, a Rebeca vai de carro que tu chega Não se engoa, não se apega, vai girar o olho todo dela Olha só, a Rebeca vai de carro que tu chega Não se engoa, não se apega, vai girar o olho todo dela E não é por conta, mas que tu é briso Pode correr o risco, se não vai pagar o risco Tem que ter dinheiro, tem Tem que ser a tia e parceiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Ela só sai com quem tem dinheiro Interesseira A Rebeca vai de carro que tu chega O negócio do meu menino Esse é o negócio do Brasil, pega no piseu Meu parceiro Jota Jambes Galera, se eu atira, pega a ponta ao vivo Jota Jambes, áudio e vídeo Meu parceiro Valdeci Tem amores por aí que não tá certo não Não tem um berreiro e já rola confusão Se não é culpa, mas de carinho é por traição Ninguém leva nada a sério Amores digitais, só preguiçando a mais E tem aqueles que na cama é frio O nosso amigo é sabe, que nem fala ninguém viu O que acontece com a gente Com a metade do Brasil Amores digitais, só preguiçando a mais E tem aqueles que na cama é frio E tem um berreiro e já rola confusão Se não é culpa, mas de carinho é por traição Quem leva nada a sério Amores digitais, só preguiçando a mais E tem aqueles que na cama é frio E tem aqueles que na cama é frio O nosso amigo é sabe, que nem fala ninguém viu O que acontece com a gente e com a metade do Brasil Amores digitais, só preguiçando a mais Muita memória quando a metade do Brasil A metade do Brasil E com a metade do Brasil E com a metade do Brasil Deixa que o barulho a gente fale no barco O que acontece com a gente e na cama é frio Lá quero ser velho, bagunça Jotas Janis, áudio e vídeo Eu consigo um som e venho dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Você que sai de fora, chega e venha pra cá Aqui nesse forró, quero ver você dançar Eu consigo um som e venho dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Você que sai de fora, chega e venha pra cá Aqui nesse forró, quero ver você dançar Vem dançar, vem pulse e vem balançar Eu quero ver a galera delirar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem pulse e vem balançar Eu quero ver a galera delirar Vem dançar, vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Meu parceiro vai ver o show que é mais Alisson, sou outra, para de sofrer Ela está jogando a pessoa de abertura Você não sai, vem dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Você que sai de fora, chega e venha pra cá Aqui nesse forró, quero ver você dançar Vem dançar Vem dançar Eu consigo um som e venha dançar pra valer Aqui nesse forró, quero ver você mexer Você que sai de fora, chega e venha pra cá Aqui nesse forró, quero ver você dançar então Vem dançar, vem dançar e vem balançar Eu quero ver a galera ver e dar E vem dançar, vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Eu quero ver a galera ver e dar E vem dançar, vem dançar Eu quero ver a galera ver e dar Eu quero ver a galera ver e dar